O término foi você quem botou o ponto final com o Thierry, foi você que disse, ó, não dá mais, vamos acabar por aqui e tal. O término não aconteceu. Chegou aí pra justiça? Não, a gente teve acordo. A gente se... Houve respeito desde o primeiro momento, tá, Bocão? A gente se respeitou como eu respeitei muito tudo. Tudo foi resolvido com acordos. A gente nunca chegou aí na justiça, nunca cheguei a processar ele, nem ele me processar, nada do tipo. A gente nunca... A gente sempre colocou a Adriel em primeira mão de tudo. E a gente, assim, sempre tentou, eu, principalmente eu, porque, assim, o que a internet fala nunca é do homem, né? A internet, ela sempre visa a mulher. Ah, a mulher não superou. Ah, a mulher, ela quer isso. Ah, a mulher, aquela, aquilo. Eu tinha uma vida antes do meu casamento e se eu posto uma coisa, eu tô dando indireta. Ou seja, a Lorena morreu, só tem a vida de casada. Não, eu tô viva ainda e eu tenho uma vida. Então, o que eu posto não quer dizer que foi pra alguém ou por algo que aconteceu. Às vezes, eu posto muita coisa na minha rede social tão aleatória que não tem nada a ver com a minha. Às vezes, eu gosto de uma frase, eu vou lá e posto. Aí vem um amigo, amiga, tá tudo bem? Eu digo, amigo, pelo amor de Deus, você já me conhece, né? Ah, já sei, gostou da frase, foi. Então, mas todo mundo vai achar. Então, não tem problema, deixa achar. Porque se eu for viver do que as pessoas acham, eu não vou viver. Então, assim, eu, inclusive, eu desativei o meu Instagram, né? Durante a separação. Por quê? Porque eu fui alvo de ataques. Porque a mulher, ela é sempre alvo de ataques, né? Quando acontece uma separação, o homem, ele não é tão alvo de ataques, mas a mulher, ela é sempre alvo de ataques. Ela é a sempre que não superou, ela é sempre a que não é mais bonita, ela é sempre a que não é mais isso. E isso em rede social, ataques? Em rede social. E os fãs dele, que se voltaram contra você? Amigo, eu não sei dizer quem era, assim, em espécie, se era fã de A ou de B, assim, eu sei que eu recebi muito ataque e como eu tava vivendo, como eu já falei pra vocês, uma fase ruim, muito ruim da vida, meu filho tava novamente amputando, é uma coisa muito pesada. Com a perna ou foi o seu filho? Foi só o pé. Só o pé? Só o pé. O pé direito. Graças a Deus. Só não, né? O pé direito, já é muito, né? Mas, enfim. Então, eu tava nessa fase. E tudo o que ele passou também, né? O sofrimento. Você entendeu? Cirurgia, hospital. Ninguém quer, né? Eu não... Ninguém quer. Adulto não quer. É, chegou aí ao ar, em alguns programas de TV, não sei se posso falar o nome. Pode, deve. Eu tô focalizando várias vezes. Quando eu chegava na internet, falava, pedindo pras pessoas pararem de falar que eu não aguentava mais, que não sei o quê. Mas quem tava falando não era a Lorena que separou, ela era a Lorena mãe. Porque ela tava sofrendo muito. Era uma época que eu tava já muito dolorida de tudo que eu tava vivendo, que não é fácil. Eu queria me pôr no lugar do meu filho. Que barra você passou. Passei demais. E as pessoas vinham, ah, porque falando como se só existisse na minha vida a separação. E eu tava vivendo uma coisa muito mais profunda. E quando eu pedia pras pessoas pararem, não era por conta da minha separação, era por conta do momento que eu estava vivendo que eu não poderia expor. A Gabi, ela ajudou ou prejudicou nessa sua saída, nessa convivência? Era porque tem mulher que ajuda, tem mulher que prejudica e tem mulher que inferniza. Qual a natureza que ela foi mulher? Eu não sei te dizer no momento, porque muito da minha relação com a minha separação, muito da minha separação tem a ver com a minha relação própria. Então assim, eu não sei dizer até que ponto Gabi ela somou, ela diminuiu, não sei. Se você dá com ela, fala com ela. Não, de forma nenhuma, nunca tive nenhum contato. O único contato que eu tive com ela, como eu te falei, foi na clínica, no dia da cirurgia, que ela acompanhou ele. Acredito que pra dar apoio, porque estavam juntos, também não tive contato de conversar, contato visual somente. E pronto. E que também foi num momento, ah, com ele exige respeito desde o primeiro momento, porque a gente tem um filho, né? A Adriel tá em primeira mão pra mim. E pra ele? Então assim, pra ele eu acredito que também. Eu acredito que a vida dele, hoje... Como deu uma mudada, uma guinada, né? E ele não mora em Salvador, né? Então eu acredito que pra ele é mais difícil. Mas assim, gente, eu sou muito sincera, sabe? Eu acho que mãe é sempre mãe.